Fala, galera! Eu sou Pedro Rodrigues e a gente está aqui para mais um Manual do Brasil Dar o Papo. E hoje, dia 11 de novembro, o assunto mais comentado na internet e na mídia é a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância. Mas antes da gente falar sobre isso, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e deixar seu comentário aqui no vídeo. Mas afinal, o que significa a prisão em segunda instância? Por que essa decisão do Supremo ficou tão polêmica e por que o STF decidiu sobre isso agora? E o Lula e os outros condenados da Operação Lava Jato vão ficar soltos? As dúvidas e as respostas são infinitas. Do ponto de vista democrático, o STF é o poder competente para interpretar a constitucionalidade ou não de uma lei de acordo com as normas constitucionais existentes. Nesse sentido, a grande discussão acontece na interpretação do artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição. O inciso diz assim que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre a interpretação correta ou não do STF com relação ao artigo. O ponto que eu gostaria de levantar é a velocidade com que a Suprema Corte mudou de opinião na interpretação da prisão em segunda instância nos últimos anos. E essa história começa lá em 88, com a promulgação da nossa Constituição. De 88 a 2009, a interpretação do Supremo foi permitindo a prisão em segunda instância. Em 2009, o STF mudou de opinião e passou a não permitir a prisão de segunda instância mais. Em 2016, a Suprema Corte muda de opinião novamente e passa a permitir a prisão em segunda instância. Até que a gente chega no julgamento da semana passada e o Supremo muda mais uma vez de opinião e passa a não permitir a prisão antes do trânsito em julgado. Ou seja, não se pode prender um condenado em segunda instância antes de esgotar todos os recursos processuais. Apesar do STF ter total legitimidade para interpretar a Constituição, o que parece no mínimo peculiar é o fato dos nossos 11 ministros mudarem de opinião tão rápido assim, aparentemente sem nenhum grande fato institucional ou social que justifique essas mudanças. Daí pairam as dúvidas sobre o uso político do STF no favorecimento de outro político condenado nas operações policiais que a gente teve aqui no Brasil nos últimos anos. Essa loteria que se tornou esse julgamento Supremo acaba criando cada vez mais insegurança jurídica e social, acirrando ainda mais a polarização da nossa sociedade. Mas Pedro, o que você acha disso tudo? Como eu falei anteriormente, sem querer criticar ou elogiar, mas apenas respeitando e aceitando a decisão da Suprema Corte, eu acredito que o caminho seja o que o Congresso Nacional está desenhando. Uma proposta de emenda à Constituição vem sendo discutida por lá para alterar o artigo constitucional e a prisão em segunda instância passar a ser clara na nossa lei maior. Mas ele fala que o que vocês acham disso tudo? Vocês concordam com a prisão em segunda instância? Dá um like no vídeo e deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. E segue a gente, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades e conteúdos aqui do Manual do Brasil. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.